Confessem lá, já estão com saudades de ver-se a bola rolar de novo. Pois bem, não desesperem. O espetáculo está de volta com a supertaça Cândido de Oliveira. No arranque da nova época, Sport Lisboa e Benfica e Vitória Sport Club vão medir forças no próximo sábado, dia 5 de agosto, em Aveiro. 72 dias depois de se terem defrontado no Jamor, com o triunfo a sorrir aos encarnados por 2-1, Benfica e Vitória voltam agora a disputar uma grande final. Os benfiquistas somam a 19ª presença numa final da supertaça e procuram o 7º triunfo na prova. Esta é a 4ª presença dos bimaranenses, que querem festejar a 2ª conquista da sua história, depois de terem ganho o troféu em 1988. A expectativa dos adeptos é enorme e prova disso é a grande afluência às bilheteiras do Estádio Municipal de Aveiro. Os bilhetes estão a voar. Mas se não conseguirem marcar presença no palco do jogo, não se preocupem. A grande final da supertaça vai contar com transmissão televisiva na RTP1, às 20h45. No sábado, esqueçam a praia e juntem-se a nós no Estádio.